Nesse vídeo eu quero te mostrar 7 top celulares que você consegue comprar no Brasil por até R$ 1.200, então bora pro vídeo. E é legal te falar antes de te mostrar a lista que os preços dos celulares eles vivem mudando, então possa ser que dependendo do momento em que você estiver vendo este vídeo, o preço esteja diferente e se algum deles você se interessar vai ter links na descrição onde você consegue comprar em fornecedores confiáveis. O primeiro da lista que eu quero falar aqui é o Poco M3 Pro, um celular bem interessante nessa faixa de preço, principalmente por poder comprar diretamente aqui no Brasil e ele tem algumas características bem interessantes. Ele vem com uma tela de 6.5 polegadas IPS LCD com a resolução Full HD+. Ele vem com o processador Dimensity 700, que é uma combinação legal se você é daquelas pessoas que gostam de jogar e temos as versões de 128 GB de armazenamento interno com 6 GB de RAM e as versões também de 64 GB com 4 GB de RAM. Aqui nesta opção, na faixa de R$ 1.200, é mais comum encontrar a versão de 64 GB. Ele vem com o Android 11 de fábrica trabalhando na MIUI 12 e ele tem um conjunto de câmeras também bem interessante. A sua câmera principal é de 48 MP, enquanto as restantes são de apenas 2 MP. O que é legal é que já vem na caixa uma capa de proteção para o aparelho e a saída de som deste celular é estéreo, então tem saída nos dois lados do celular. Então o Poco M3 Pro é uma opção legal para você comprar nessa faixa de preço. Eu vou deixar as versões tanto de 64 como de 128 disponível na descrição. E o próximo aqui da lista é o Galaxy A22. Para você que me acompanha no canal, já deve ter percebido que eu já trouxe o Galaxy A22 em outros vídeos de melhores celulares até R$ 1.200, mas não tem como ainda deixar de manter ele porque continua sendo uma ótima opção de compra. Ele vem com uma tela de 6.4 polegadas do tipo AMOLED, então é uma qualidade superior ao modelo anterior que é o Poco M3 Pro 5G. Ela trabalha em 90 Hz, assim como o Poco M3 Pro 5G. E a sua impressão digital é no botão Power, o mesmo que liga e desliga o aparelho. Já o seu processador é o Helio G80 da MediaTek. E acaba sendo um processador um pouco mais inferior se você está pensando em jogos, mas você acaba compensando em câmera. Porque se você é uma pessoa que se preocupa em tirar aquelas fotos para as redes sociais, as câmeras do Galaxy A22 fazem um trabalho bem legal pela proposta do aparelho nessa faixa de preço. Se quiser ter mais detalhes, tem vídeo aqui no canal de teste de câmeras do Galaxy A22. Ele vem de fábrica com um sistema operacional Android 11 e está operando na One Eye 3.1. E continuando falando sobre as câmeras, o grande destaque mesmo vai para a câmera principal de 48 megapixels, mas ele tem outras lentes de câmera também, como a câmera grande-angular de 8 megapixels, a sua câmera macro de 2 megapixels e seu sensor de profundidade. Já aqui na parte da câmera frontal, nós temos uma câmera frontal de 13 megapixels. Ele consegue gravar em Full HD, tanto na câmera traseira como também na câmera frontal. Ele vem com uma bateria de 5.000 mAh, que é uma quantidade agradável. Ele também vem com dois espaços para chips de operadora e um espaço exclusivo para o cartão de memória microSD. Então, o Galaxy A22, no modo geral, acaba sendo uma combinação muito boa nessa faixa de preço de R$ 1.200. E o terceiro da lista é o melhor, na minha opinião, para você ficar de olho. Estou falando do Redmi Note 11. Pois é, um aparelho bem bacana da Xiaomi, que é bom você ficar atento. Ele vem com uma tela de 6.43 polegadas, do tipo AMOLED, que trabalha também na velocidade de 90 Hz e tem uma resolução Full HD+. Sem contar com o seu processador, que nós temos aqui o Snapdragon 680. Ele é um pouco inferior ao processador do Poco M3 Pro 5G, mas vai fazer um trabalho melhor que o Galaxy A22, se você pensa em jogos e até mesmo na utilidade do dia a dia. Ele vem com o Android 11 de fábrica e já está trabalhando na MIUI 13, a mais atualizada do momento. Suas câmeras também não deixa a desejar, mas o foco principal na parte traseira vai para a câmera de 50 megapixels, enquanto os outros sensores são de 2 megapixels. Já na câmera frontal, nós temos uma câmera de 13 megapixels e ele consegue gravar em Full HD, tanto na câmera traseira como na câmera frontal a 30 fps. Ele também tem uma bateria de 5.000 mAh, só que temos aqui um diferencial porque ela tem uma velocidade de carregamento de 33 watts. É um carregamento super rápido comparado aos outros dois modelos presentes. Assim como os outros modelos, ele tem espaço disponível para dois chips de operadora e um exclusivo para o cartão de memória microSD. E como o Poco M3 Pro 5G, ele também vem disponível na caixa uma capa de proteção para o seu aparelho. Então fica junto no Redmi Note 11 se está precisando de um celular barato e com um bom custo-benefício. Se você é fã da Motorola, vai se interessar pelo próximo da lista. Estou falando do Moto G22. Ele vem com uma tela de 6.5 polegadas IPS LCD que trabalha em 90 Hz. Ele também tem a impressão digital no botão Power, aquele que liga e desliga o aparelho. O seu processador é o Helio G37 e ele vem de fábrica com 4 GB de RAM. Dentre os que foram aqui mencionados, embora o preço seja semelhante, até o momento ele é o mais básico. Só que tem um ponto a favor dele que é o seu sistema operacional. Ele é o mais atualizado de todos porque já está operando no Android 12, enquanto os outros estão operando no Android 11. Já nas câmeras, o grande destaque também vai para a sua câmera principal de 50 megapixels, mas temos também presente uma grande angular de 8 e os restantes dos sensores, que é o macro de desfoque, em 2 megapixels. Já a sua câmera frontal também se sobressai, pelo menos em relação ao megapixel, comparado aos outros três modelos. Ela tem 16 megapixels presente. Este celular também trabalha em Full HD, tanto na câmera traseira como na câmera frontal nos vídeos. A sua bateria também é semelhante aos outros, de 5.000 mAh. Tem espaço também exclusivo para o cartão de memória microSD e 12 exclusivos para chips de operadora. Só que tem um destaquezinho para você talvez ficar de olho se isso te interessa, porque na caixa nós temos também uma capa de proteção, mas ainda um fone de ouvido, que embora básico, também já está disponível na caixa. E o próximo da lista eu só vou falar depois que você se inscrever no canal e deixar o seu like, mostrando a sua participação e que está gostando do vídeo até aqui. Então vai, deixa o like aí, quero ver a sua participação, comenta para mim até se algum desses celulares já te agradou e vamos continuar. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. O próximo é o Realme C25Y. Ele vem com uma tela de 6.5 polegadas, também do tipo IPS LCD, mas a diferença dele, comparação aos outros, é que ele trabalha em apenas 60 Hz. Ou seja, é uma tela mais limitada comparado aos outros modelos que eu já mostrei até aqui. Outra diferença também é que a sua impressão digital, ela não é no botão Power, e sim na parte traseira do aparelho. A resolução da sua tela é uma HD Plus e o seu processador é o T610 da Unisoc. Também é um processador mais básico comparado aos outros modelos que eu já mencionei. Ele trabalha com o Android 11 e as suas câmeras, pelo menos em megapixel, tem um destaque para a sua câmera principal, que é de 50 megapixels. Já os outros dois sensores são de 2 megapixels e a sua frontal é de 8 megapixels. Ele consegue gravar em Full HD na câmera traseira, mas somente em HD na sua câmera frontal a 30 fps. Ele também tem dois espaços para chip de operadora e um exclusivo para o cartão de memória microSD. Ele também vem com uma capa na caixa e a sua saída de som é mono. E é legal de se dizer que você consegue comprar ele na casa dos 1.200 reais, com armazenamento interno já de 128 e uma memória RAM de 4. Então é uma combinaçãozinha interessante para quem está procurando um celular básico, e não necessariamente um mais potente. Agora mais um modelo da Motorola para você que gosta da marca, que é o Moto G20. É um modelo um pouco mais antigo, mas nessa faixa de preço também é uma opção interessante para você ficar de olho. Ele vem com uma tela de 6.5 polegadas do tipo IPS LCD. Tem uma resolução HD+, como com outros modelos que eu já mencionei aqui, mas ele trabalha na velocidade de 90 Hz, algo que é legal. A sua impressão digital também é na parte traseira, e o seu processador é o T700 da Unisoc. Ele vem com 4 GB de RAM e 128 de armazenamento interno. Também não é um modelo para você se focar muito em jogos, e sim na utilidade do dia a dia. Ele também vem com um conjunto de câmeras interessantes pela proposta do aparelho, dando realmente o foco para a sua câmera principal de 48 MP. Também vem com uma grande angular de 8 e dois sensores de 2 MP, sendo um deles um de desfoque e o outro a macro. Já a sua câmera frontal é de 13 MP, e ele consegue gravar em Full HD, tanto na câmera traseira como também na câmera frontal. A sua bateria é de 5.000 mAh, mas diferente dos outros modelos, e tem apenas dois espaços, ou para dois chips de operadora, ou um para um chip e o outro para o cartão de memória microSD. Agora uma outra coisa legal, que ele também vem na caixa com uma capa e um fone de ouvido disponível já junto com o aparelho. E a sua sede de som também é uma sede de som mono. Agora para fechar a lista, mais um Samsung presente, que é o Galaxy A13. O Galaxy A13 vem com uma tela de 6.6 polegados. Dentre os aparelhos da lista, é o que tem a maior tela. Já o seu tipo de tela é do tipo TFT LCD, que vai ser um pouco parecida com a IPS LCD. Ele também trabalha com a resolução Full HD Plus a 60 Hz. O seu processador é o Exynox 850. Ele vem com 4 GB de RAM, trabalhando também já no Android 12 de fábrica, o mais atualizado, na One UI 4.1. Já o seu conjunto de câmeras também é bem bacana, já trouxe até aqui no canal também os testes de câmeras. Se você quiser saber mais a respeito como é que fica a qualidade, dá uma olhadinha nos links na descrição. A câmera traseira principal, que é o grande destaque, que tem 50 megapixels presente. Ele tem uma grande angular de 5 megapixels, uma macro de 2 e o seu sensor de desfoque de 2 megapixels também. Já a sua câmera frontal, ela tem 8 megapixels presente e ele consegue gravar em Full HD, seja na câmera traseira, seja na câmera frontal. Vem também com 5.000 mAh de bateria e 12 espaços para chips de operadora e um exclusivo para o cartão de memória microSD. A sua sede de som é estéreo e você consegue encontrar ele nessa faixa de preço de 1.200 reais. Agora eu quero dar a minha opinião, após mostrar todos os celulares para você, sobre qual vai te atender melhor. E aí você, é claro, toma realmente a sua decisão. Na minha opinião, entre os aparelhos mostrados, se você está focando em jogos, se você gosta de pegar o celular para jogar ou prefere um celular também que não fique travando muito, o Poco M3 Pro 5G entre os celulares é a melhor opção. Se você está preocupado mais com câmera, eu diria para você se focar mais no Galaxy A22 e também dar uma olhada no Galaxy A13. Embora, entre os dois, o Galaxy A22, na minha opinião, seria uma opção mais interessante por conta de ter um processador melhor e uma tela melhor também. Mas depois dessas opiniões, depois dessa lista grande que eu mostrei aqui para você, qual deles realmente mais te agradou? Deixa nos comentários a sua opinião e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.